Fala Trader, beleza? Bem-vindo a mais um dia de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje são o GE, dia 16 de 1 de 2020, quinta-feira, são 9h48 da manhã. Estamos aqui para estudar mais uma vez, fazer os nossos estudos de análise mini índice e mini dólar. Na tela do mini dólar aqui agora, o dólar já abriu aí há 48 minutos, 9h48 da manhã. Vamos dar início então aos nossos estudos. A gente vê que ele já abriu aqui no pequeno gapzinho de baixo e começa aqui uma quedazinha. Mas antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu pedir você para deixar aquele like para a gente ir de praxe no vídeo, para ajudar o canal a crescer, para levar esse conhecimento a mais pessoas. O seu joinha ajuda muito a gente aqui, beleza? Então corre aí, senta aí o dedo nesse like aí, para ajudar a gente aí. E cada vez que você dá um joinha aí e um compartilhamento, o YouTube entende que você está gostando aí desse conteúdo e leva aí para mais pessoas esse conteúdo que estão procurando por esse mesmo assunto, beleza? Então ajuda a gente aí, ajuda o canal a crescer. Vamos ajudar outras pessoas com isso também, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve aí também no canal, já ativa também o sininho de notificação para que o YouTube te notifique das nossas postagens diárias de vídeos de estudos aqui no canal, beleza? Então se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like para ajudar a gente aí e compartilha nas suas mídias aí, beleza? Vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. Bom, galera, estamos aqui na tela do mini índice, né? Aqui ele já encontra um suporte. A gente vê aqui no 66,566 tem uma quantidade grande de contratos aqui, né? Olha só. A gente já vê um suporte se formando ali, né? Nessa mínima do dia. Mas ele está tentando romper essa mínima ali, né? Olha só. Se a gente olhar aqui no gráfico de 15 minutos, né? Eu dei uma olhada aqui e tracei essa máxima aqui de ontem, né? Eu tracei uma linha de resistência nessa máxima aqui de ontem. Hoje ele abriu abaixo, né? Dessa máxima aqui. Se a gente der o menos um, olha lá, galera. A gente vai ver que ele bateu então naquela resistência que a gente tinha marcado ontem, né? No pregão de ontem aqui que ele poderia ter chegado, né? E chegou lá, olha só. E agora ele começa a sentir aquela resistência, né? Ontem ele fez aqui, ó, esse harami de baixa aqui, ó, no fim da tarde. Tá vendo? Fez esse harami de baixa e mais um outro haramizinho de baixa aqui logo após. Dois seguidos, né? E depois ele faz aqui, ó, o engolfo de baixa. Olha lá. Olha o tamanho desse candle dos vendedores. Engolfou esse candle dos compradores. Rompendo essa mínima aqui do candle dos compradores, né? E hoje ele abre um gapzinho de baixa e começa a fazer candle de força dos vendedores aqui no gráfico de 15 minutos. Tá, pessoal? É... A gente pode jogar uma Fibonacci aqui desse último fundo, né? Até aqui, ó. Ele tá chegando aqui em umas retrações de suporte de Fibonacci, né? É... Pode ser que ele consiga resistir ali um pouquinho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é o gráfico de 15 minutos. Então, aparentemente, agora ele tá mostrando uma força aí pra queda, né? A favor dos vendedores. Tá? E aqui no gráfico de 5 minutos, ele também abriu, ó lá, naquela mesma... Naquela mesma região de resistência, olha só, de ontem, né? Também abriu abaixo ali, logicamente. E começa a fazer padrões de candle de baixa, né? Olha lá. É... Fez aqui também um haramizinho de baixa, né? Olha só. Fez aqui um haramizinho de baixa lá naquela resistência. Olha aí. Tá vendo? Aqui é o sinal de reversão. Fez um outro aqui, ó, pequenininho. Tá vendo, ó? Outro haramizinho aqui, pequenininho. Né? Ele fez um teste tupo, subiu. Desceu, subiu de novo. Desceu, subiu quase lá de novo. Quase que um teste triplo. E aqui ele faz, ó, pra... É... Candles de força, né? Fechando abaixo daquela resistência ali ontem. Ó. E fecha o mercado ontem, né? E hoje ele abre com um gapzinho de baixa aqui, bem pequenininho, de 3 pontos, né? E começa, então, a fazer uma queda aí, tá? Pode ser uma força dos vendedores, então. Surgindo aí agora, tá? Eu vou entrar aqui no scalpezinho, tá, galera? Aqui de 5 mil contratos. Ó, ele tá ganhando aquele 66 ali, ó. Pegou, então, o nosso alto. Vamos ver se a gente pega aqui, uns pontinhos aqui. Ó. Vamos tentar pegar um scalpezinho, tá, galera? Vamos fazer um scalpezinho com 5 mil contratos aí. Olha, já tem muito suporte aqui, tá vendo? A gente vai tentar fazer um scalpezinho aqui na venda, porque... Tem uma possível força dos vendedores nascendo aqui, tá? Olha lá. Vamos tentar fazer um scalpezinho aí. Ó. Ó. Vamos tentar pegar aqui uns 4 pontinhos aqui. No 64, vamos deixar a nossa saída. Ó, tá no 66, tinha suporte ali no 66 de 600 mil contratos, né? Eles tão conseguindo romper ali. Tá tão sentindo ali de novo esse suporte. Aqui a gente vê que ele começou a fazer, então, aqui, ó. Uma mini LTB, né? Olha, ela fazia uns topos mais baixos aqui. Ele pode tentar testar ali também essa LTB, né? Pode voltar ali também, né? E tentar fechar esse gapzinho aqui. Ele já tá encontrando esse suporte aqui atrás, tá vendo? Nosso alto tá bem aqui nesse suportezinho aqui. Vamos ver se a gente consegue, então, pegar 4 pontinhos aqui com 5 mil contratos. É, a gente pode marcar outras regiões de suporte também, né? Que é essa daqui, né? Que ele havia feito um fundo ontem. Né? O próximo suporte que ele pode vir buscar, se conseguir passar dali, né? Vamos marcar esse suporte. E tem essa mínima aqui também, né? De ontem, né? E tem um gap a ser fechado, né, pessoal? Logo aqui, né? O gapzinho que ele abriu de alta ontem, Aqui, de 3 pontos e meio, quase 4 pontos aí. Então, nós temos essas regiões aqui de suporte. Vamos ver se ele vem buscar o nosso alvo. Como é que tá aqui o gráfico de 1 minuto? Ó, no gráfico de 1 minuto, ele começa a fazer uma mini LTB também, né? Ó, aqui nessa região, né? Ó. E se a gente puxar lá pra cima, né? Olha lá, ele tá pegando aqui também nessa mínima de ontem. Aqui, né? Vamos ver se ele vem pegar o nosso alvo ali. Nossa saída tá aí no 64. Ele tá agora no 65, um ponto do nosso alvo. No 63, tem um suportezinho de 365 contratos. Tá tentando ganhar aqui o 64,5, que tinha 300 contratos, né? Agora tá com 270, 265, 270. Tá um ponto do nosso alvo ali. Voltou. 4 pontinhos, não. A gente tá... Eu falei 4 pontos, não, né? A nossa saída tá com 2 pontos, tá, pessoal? Entramos no 66 pra sair no 64, com 5 mini contratos. Eu disse 4 pontos de saída, nós são 2 pontos encerrados aí. Então, vamos ver se ele respeita essa LTB. Vamos ver se ele pega aqui o nosso alvo. O fluxo tá pequeno, né? Vamos ver aqui no gráfico de 15 minutos. Olha, no gráfico de 15 minutos. Faltam 3 minutos pra fechar esse kendo aqui. Olha lá. Tá quase pegando o nosso alvo. Vamos ver se ele fecha esse kendo de força aqui, né? Olha, pegou o nosso alvo, galera. Pegou o nosso alvo. Olha, vamos tentar pegar mais os pontinhos aqui. Olha, vamos ver se ele bate ali e pega a nossa ordem. E vamos tentar fazer mais uma vendia, tá? Eu vou colocar um pouco mais acima, pessoal. Aqui pode bater aqui em cima aqui, ó. Ó, pegou a nossa venda. Pegou a nossa venda ali. Vamos botar aqui, então. Nessa mínima aqui. Quando eu fui levantar um pouco mais pra ver se ele pegava aqui em cima, né? Dá um pouco mais de espaço. Mas aí a ordem não pôde ser alterada, né? Ó, então vamos ver aqui se ele vai despeitar essa LTB, tá? Vou marcar aqui essa LTB. Vou tentar pegar uns scalpzinhos. O fluxo até agora não tá um fluxo muito legal. Ele fez aqui um mini fundo duplo, né? Formando aqui um... Um triângulo de baixa, né? Ó. Um triângulo de baixa, tá? A gente vê aqui, ó. Tá vendo? Ele fez dois toques aqui nessa... Nesse fundo aqui. Formando um triângulo de baixa. A porrada que deu ali pra cima. Por isso que eu queria ter colocado a nossa ordem aqui. Que ele poderia bater aqui e voltar aqui em ponto 2, né? Ó, voltou lá pro 69. Então tá resistindo esse suporte aqui, né? Eu achei que ele poderia conseguir vir aqui e romper esse suporte. Pra vir direto aqui próximo a esse outro suporte aqui, ó. Vamos ver se ele ainda consegue, né? Fazer isso. Se ele subir demais, a gente stoppa. E tem tanta oportunidade. São 9h59 da manhã. Nossa saída tá aqui no 64. Ele já foi lá pro 68, né? Voltou aí três pontos da nossa entrada. Ó, fez um engolfozinho de alta aqui nesse suportezinho. Isso não é muito legal. Vamos ver se ele recupera a força. Se não, se ele subir demais, a gente stoppa aqui. Vamos tentar de novo. Olha, no gráfico de um minuto ele rompeu esse triângulo. Pode ser um falso argumento. Se ele fechar outro cano de força aqui pra fora desse triângulo, eu vou estopar. E a gente tenta a oportunidade de compra. Eu ainda quis fazer uma compra aqui, mas eu achei que ele poderia vir um pouco mais, né? Ele acabou resistindo mesmo aqui nesse suportezinho aqui, ó. Poderíamos ter pego ali dois pontos aqui, né? Fácil, né? Desse suporte aqui. Na compra, né? Mas eu achei que ele poderia vir um pouco mais. E acabou subindo mesmo, resistindo aqui esse suporte, né? Se ele romper essa resistênciazinha aqui, ó. Pode ser que ele consiga subir um pouco mais e aí a gente estopa aqui, né? Vamos ver se os vendedores colocam um pouco mais de força. Olha lá. Vou tentar pegar quatro pontinhos aqui, pessoal. Vamos ficar o pizinho de quatro pontinhos. Vamos ver se tem força pra vir aqui. Saída no 62,5, né? Olha aí a briga nessa região. Olha no gráfico de um minuto. Ele voltou a trabalhar dentro do triângulo. Vamos ver se ele consegue romper esse triângulo, né? Vou colocar aqui uma cor verde nesse suporte do triângulo. Então, aqui ele deu um, dois toques na parte de baixo do triângulo, nessa linha de suporte horizontal, né? E um, dois toques aqui nessa parte superior do triângulo, formando essa LTB, né? Que a gente pode até puxar, opa. Então, tá mostrando o formato. Se ele conseguir romper esse suporte aqui, né? Com o pendor de força aqui pra baixo, pode ser que ele consiga buscar esta próxima região de suporte aqui, né? Vamos ver, ó. Vamos ver, então. Aqui ele tá fazendo, ele fez aqui também, pessoal. Olha, ó. Uma bandeirinha de baixa, tá, ó. Vamos ver se vai vingar essa bandeirinha, né? Veio pro beck, né? Ó, pequena bandeirinha, tá? Essa resistência aqui conseguiu resistir naquela região, né? Os compradores ainda aqui, ó, tentando defender essa região, né? Olha lá. Vamos ver se essa bandeirinha vai vingar. Ó, os compradores de novo, ó. Deixaram o fundo mais alto, isso é preocupante. Vamos ver se essa bandeirinha vai vingar. É uma bandeirinha bem forte aqui nessa região. Ó, os compradores estão tentando romper de novo o triângulo. Como é que tá aqui o gráfico de 15? Ó, o gráfico de 15... Ele fechou com o candle aqui não tão forte, né, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ele fechou com esse candle aqui, né, não tão forte, deixou um pavio pra cima, outro pra baixo. Aqui deixou um super pavio aqui também, né, nesse candle aqui, ó. Mostrando a força dos compradores em defender essa região, né, e já ganhou aqui 61% de fibonacci, né, dessa fibo que a gente traçou aqui, ó. Desse fundo anterior até a máxima de ontem, né, vamos ver se ele consegue chegar aqui até 50% de fibo, aonde já está o nosso alvo. Já está sofrendo esse suporte aqui, né, de 61% de fibo, olha lá. Olha, os compradores tentando ali, então, ó, romper o triângulo, né, Deixar um martelinho aqui, com esse fundo mais alto que esse fundo anterior aqui, né, isso não é muito confortável pra gente que está vendido aqui, né. Olha lá. A gente tem essa resistênciazinha aqui ainda, né, onde é que eles defenderam aquela hora, né, vamos ver se ainda vão conseguir defender nessa região aqui de resistência, né, desse candle aqui. Se eles romperem aqui pra cima, pode ser que eles consigam buscar a máxima aqui, né, aqui em cima. Os vendedores ainda estão no jogo, olha lá, ainda estão no jogo, hein. Olha, já deixaram aqui, né, uma outra máxima aqui, né, vamos traçar essa LTA aqui, né, Não está com um fluxo legal hoje, até agora, né, por enquanto, né. Os vendedores tentando agredir mais uma vez aqui na venda, ó, na queda. A gente vê esses fundos mais baixos também sendo formados, né, ó, formando um canalzinho, vamos ver se ele vai respeitar esse canalzinho aqui de baixo. Ó, defesa dos compradores mais uma vez. Ó, se eles romperem ali, ó, se eles romperem ali, vamos estopar, viu, galera. Se ele romper aqui, ó, a gente estopa. E vamos tentar outra oportunidade, tá? Ó, a força dos compradores pra defender essa região. Ó. 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 Uma briga bem grande nessa região, deixa eu tirar essa linha que já foi rompida, né? Vamos lá. O book está bem equilibrado para ambos os lados, né? Aqui no 65, que a gente tem esse suporte aqui, né? Ele está com dificuldade de passar lá, tem 300 e tantos contratos aqui, né? Aqui no gráfico de um minuto fez esse aramezinho de baixo aqui nessa região de resistência desse canalzinho. Vamos ver se vai conseguir resistir de novo aqui para descer. Se ele romper aqui em cima, pessoal, eu vou estopar e vamos tentar outra oportunidade. Está ficando lateralizado já, começou a ficar lateralizado. Ainda está trabalhando aqui abaixo dessa LTBzinha ali, no gráfico de 5 minutos também, né? Ele fez aqui, ó, essa onda, né? Fez a correção, né? Fez aqui a correção. Possivelmente a gente espera a terceira onda, né, pessoal? Vamos ver se ele vai realmente fazer, porque os compradores estão defendendo bastante ali. Mas a gente espera agora essa terceira onda, tá? Além disso, ele está fazendo aqui agora, né, ó. Olha só, olha só, uma flâmula de baixa. Opa! Deixa eu apagar essa resistência aqui. Ó, ele está fazendo uma flâmula de baixa, né? Vamos ver se ele conseguir romper aqui essa flâmula. E esse suporte aqui, ele pode dar continuidade aqui embaixo, né? Ele está com dificuldade já nesta região de preço, né, ó. Olha aí a nossa flâmula, então, formada. Se ele romper aqui para cima, dessa máxima aqui, ó, aí a gente vai estopar, tá? Ele ainda está respeitando a baixa dessa LTB aqui do gráfico de 5 minutos também. Ó, já foi lá no 70. Deixando esse outro fundo aqui mais alto que esse daqui, não é muito legal. Ó, está rompendo ali, galera. Mas ainda não, rompeu completo lá para fora. Ainda tem chance de defesa ali dos vendedores. Deixa eu tirar essa linha aqui para ficar mais limpo, né? Está lateralizada aqui, pessoal. Está lateralizada aqui. Já entrou em uma lateralização. Entrou em uma zona de rende, né, ó. Estou trabalhando aqui dentro, está vendo? Ó, fez o Harami de baixo. Se ele romper aqui para cima, a gente estopa, tá? E essa resistência aqui, ó. O gráfico de 15 ainda tem pequenos muito, muito ruins, né? Cheio de pavis por enquanto. Está lateralizada ali. Ele tocou aqui nessa LTB no gráfico de 5 minutos. Está tentando defender ali. Está bem sofrida essa região aí, bem brigada. E aí Pessoal, já tem aí 20 minutos de vídeo, eu vou pausar aqui, vou esperar ele chegar próximo do nosso alvo, ou se ele romper aqui pra cima aqui com força, né, pra gente reverter aí, aí eu já volto com vocês pro vídeo não ficar longo, beleza? Então já volto aí, porque ele tá numa briga bem acirrada aqui nessa região de rede, tá? Então já volto aí com vocês. Fala galera, voltando aqui, ó, então o mini dólar acabou rompendo aqui, ó, tá rompendo essa resistência, né, tá trabalhando agora acima aqui desse canal de alta, né, ele não voltou completamente pra dentro do canal, ficou aqui nesse zigue-zague aqui, né, e rompeu também acima da nossa flâmula ali, tá? Então eu estopei, né, e tô agora comprado, tá? A gente tava positivo 100 reais, agora estamos 175 negativo, né, Então vamos ver se a gente consegue reverter essa situação aqui agora. Coloquei ali o nosso alvo um pouquinho mais acima ali. Vou deixar aqui, beleza galera? Agora eu tô comprado, tá? Ele tá trabalhando aqui acima, então, desse canal de baixa que ele rompeu, né, E aqui no gráfico de 5 minutos também, ó, ele tá rompendo essa LTB aqui, tá deixando esses fundos aqui maiores, tá? Ó, tá deixando esses fundos maiores, contendo a mediana de força dos compradores, tá? Olha só. Aqui ele fez esse engolfo de alta, né, aqui, ó, fez esse engolfo de alta, né, ó, Nessa região de suporte aqui, que aqui o preço anteriormente subiu. E também, se a gente pegar esses três kendas aqui, ó, Ele tá fazendo um estrela da manhã, Aí aqui ele fez, ó, um piercing, né, ó, Fez aqui um piercing, apesar de deixar aqui, ali, aquele Aquele paviozão ali pra cima, né, olha só, fez um piercing aqui. São padrões de alta, tá galera? São padrões de alta. Aqui fez quase que um estrela da manhã, né, só. Esse kendal dos vendedores ficou bem pequenininho, Mas foi quase, quase um estrela da manhã. É, a gente vê que essa maximazinha aqui foi rompida por esse kendal de força, né, Tá rompendo aqui essa LTB, né, Fez um outro kendal mediana aqui, Apesar desse paviozinho aqui em cima, né, Então, agora a gente tá comprado aí, Vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo ali em cima, beleza? Aqui no fechamento desse gap, tá? Então eu já volto com vocês assim que o mercado se decidir aqui, beleza? Olha aí galera, ó, voltando aqui então, ó, É, o dólar acabou de romper essa zona aqui de rende, né, Eu vi que ele tava formando aqui um triângulo de alta, né, Aqui, ó, e acabou de romper esse triângulo de alta, Colocou um kendal de força aqui, Rompeu com esse kendal de força, E colocou um kendal de força aqui, né, Só que ele já tá sofrendo também essa resistência aqui, ó, tá vendo? Ó, já começou a sofrer essa resistência aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra zerar A, 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 a nossa, nosso prejuízo aqui, ó, tá? Pra gente sanar essa, esse prejuízo aqui, beleza? Ó, zeramos, beleza, show de bola, E vou comprar de novo, tá? Porque eu tô querendo esse rompimento aqui agora, beleza? Ó, eu vou colocar nosso alvo aqui acima, Então vamos esperar aí pra ver, tá? Ele tá querendo romper ali, Já encerramos ali o nosso prejuízo, né, Vamos ver se ele vai ali buscar ali agora o alvo ali, E eu já volto com vocês aí então, tá? Vou deixar um pouquinho mais acima, pessoal, Vou deixar aqui um pouquinho mais acima Com cinco mini contratos Vamos ver se ele vem buscar aqui, beleza? Ó, são dez pontinhos aí praticamente, beleza? Se ele fizer outro quendo de força acima aqui Eu boto mais cinco contratos E a gente ficar com dez mini contratos aqui Comprados, tá? Então já volto com vocês assim que ele confirmar aqui, beleza? Então, galera, ó, voltando aqui, ó, Eu coloquei uma ordem aqui, ó, Onde ele rompeu esse rente, Porque ele tava resistindo aqui, né, Nessa resistência, Aí eu coloquei uma ordem de compra De cinco mini contratos aqui, Onde ele rompeu esse rente, Se caso ele voltasse, né, Sofrendo essa resistência. Ele voltou, então, pegou, A gente já está aqui com dez mil contratos, tá? Eu coloquei a ordem bem ali em cima, Perto do fechamento desse gap, tá? Então, vamos ver se ele chega lá em cima, lá, E assim que ele chegar ali eu volto com vocês, beleza? Fala, galera, beleza? Ó, voltando aqui, o mini dólar, Então, ó, ele tava sofrendo aqui essa resistência, Subiu um pouquinho, Os vendedores defenderam aqui, né, Vou botar aqui pra gente só fazer essa gordurinha aqui, ó, Pra gente garantir essa gordurinha aqui, E vou, E vou fazer uma nova entrada, tá? Fazer uma nova entrada, Hoje, depois daquela alta de ontem, né, Que ele fez aqui, Hoje ele tá lateralizado, Já tá trabalhando lateralizado, Ó, pegou ali, Ó, Eu Vou entrar aqui, Comprado mais uma vez, E vamos tentar pegar só um scalpzinho aqui, tá, galera? Só um scalpzinho aqui, Vamos ver se ele vem aqui, E Por que que eu tô entrando comprado? Olha só, aqui no gráfico de cinco minutos, Ele Olha só, Ele tá trabalhando acima dessa LTA aqui atrás, Do fundo de ontem, tá? Tá trabalhando em cima dessa LTA aqui, Do fundo de ontem, Ó, tá vendo? Ele desceu aqui, então, Hoje, nessa LTA, Depois desse recuo que ele começou ontem aqui, né, Desceu aqui, então, Tocou nessa LTA aqui, E começou a subir, tá? Aí, ele rompeu, então, Essa LTB que a gente tinha marcado aqui, tá? Rompeu com esse candle de força aqui, Tá vendo? Aí, ele subiu um pouquinho, Sentiu a resistência aqui, Voltou a descer, E eu tracei essa Fibonacci aqui, ó, Desse fundo de hoje, Até a máxima, né? Ele retraiu aqui até 50% e 38% aqui, ó, De Fibonacci, Fez esse candle de força aqui, né? Fez esse candle de força aqui, E agora fez esse outro candle de força aqui, Tá tentando romper essa resistência aqui, Tá vendo? Então, Eu já podia ter zerado ali um tempo atrás, Mas achei que ele ia romper com força, né, Após esse outro candle aqui, ó, E ele acabou brigando aqui, né? Então, ele tá fazendo aqui um Fibonzinho de alto, ó, Subiu, tá? Subiu, Desceu, E tá querendo continuar esse movimento de alta, Tá vendo? Tá querendo romper essa máxima aqui, ó, Desse candle aqui dos vendedores, Que deixou esse paviozão aqui, Impedindo com que eles subam ali, tá? E aqui no gráfico de um minuto, Ó, no gráfico de um minuto, Então, primeiro ele rompeu Esse canal de baixo aqui, certo? Rompeu o canal de baixo, Ok, Aí ele rompeu também, ó, Esse, Esse, Esse rende aqui, Em que ele estava trabalhando, né? Ok, Vamos apagar aqui então pra limpar, Aí eu vi que ele começou a formar Esse triângulo de alta aqui, certo? Aí eu tracei aqui, Eu tava vendo esses fundos mais altos Que ele tava fazendo, E aqui essa reta Na linha horizontal, Que era uma resistência, Ele conseguiu romper com esse candle de força, Depois colocou outro candle de força aqui, E começou a trabalhar então Acima desse triângulo, né? E acima daquele rende que tava aqui, Que a gente acabou de apagar a linha amarela, Né? Que ele tava trabalhando, Beleza, Aí, O que que acontece? O rompimento do triângulo, Ó, O rompimento do triângulo, Ele já pegou, Tá vendo? A gente projeta aqui, ó, Olha lá, Ele já veio ali, Tá vendo? Pegou aqui a projeção do rompimento do triângulo, Né? Após o rompimento dele, Beleza, Vamos apagar aqui, Aí agora aqui ele tá fazendo também, Depois do rompimento desse triângulo, Olha só, Ele subiu, Né? Subiu aqui, Fez uma pernada, Aí ele começou a descer fazendo topos mais baixos, Tá? Fazendo topos mais baixos, Ó, Vou colocar aqui essa linha em amarelo, Pra poder destacar, Começou a fazer topos mais baixos, Essa linha também, Vou deixar em amarelo pra destacar aqui, E começou a fazer também esses fundos aqui, Ó, Mais baixos, Formando Uma flâmula De alta, Tá? Formando uma flâmula de alta, E ele rompe essa flâmula de alta, Começa a trabalhar acima dela, Tá? Então aqui a gente tem uma flâmula de alta, Que foi rompida, Tá? E após o rompimento, Olha lá, A gente pode projetar, Como o alvo após o rompimento, Né? Ele pode chegar até aqui, Né? Olha lá, Deixa um pouquinho aqui, É, Aí eu coloquei o alvo aqui, No fechamento do gap, Aqui um pouquinho acima, Vamos ver se ele pega ali, Tá? Então além dessa projeção, Dessa flâmula, Opa, Dessa flâmula aqui, É o de alta, Que ele está fazendo, Né? Se a gente apagar esse mastro aqui da flâmula, A gente vai ver também, Que essa figura que ele faz aqui, Tá vendo? Essa LTB aqui, Fazendo esses topos mais baixos, E também aqui, Ó, Esses fundos mais baixos, Essa figura aqui, É um, É um, É uma cunha de alta, Né? Que a gente sempre fala aqui também no canal, Nos nossos estudos, Que após ela ser rompida, Ela tem de buscar a máxima aqui da cunha, Olha lá, Se o nosso alvo tivesse aqui, Já teria pego, Né? Se nós tivéssemos entrado aqui, Né? Mas ele teria pego, Tá vendo? Então, Ele está fazendo aqui também, Uma cunha de alta, Tá? Então, Mais uma confirmação, Que eu tenho, Para continuar nessa compra aqui, E eu creio que ele pode subir um pouco mais, Pegar o nosso alvo ali, Como eu disse, A gente tem aqui, Então, Essa, Esse mastro, Da flama, Que ele estava ali, Formando, Né? Ó, Projetado aqui, Ó, Após o rompimento, Então, Ele pode ir um pouco mais ali, Tá? Então, Falta aqui, Ele está próximo do nosso alvo, Aqui, Faltam aí, Um ponto e meio, Né? Praticamente, Do nosso alvo, Ó, Dois pontos do nosso alvo, Tá ali no 79,5, Nosso alvo está no 81, Tá? Assim que ele atingir o nosso alvo ali, A gente, A gente sai fora, Tá? No 80,5, Ele tem aqui, Ó, Pegou o nosso alvo, Né, Galera? Ó, Pegou o nosso alvo, Show de bola, Olha lá, Está vindo aqui então, Buscar a flâmula, Né? A, A projeção aqui da flâmula, Que nós projetamos aqui, Né? Olha lá, Ó que show de bola, Quase 100% dela aqui, Né? Então, Fechou aqui o gap, Que ele tinha aberto, Hoje, Tá? Rompeu aqui o triângulo, De alta, Que ele começou a fazer, Antes tinha rompido, Então, Esse canal de baixa, Começou a trabalhar acima dele, Vê que ele chegou aqui, Ó, Rompeu aqui pra cima do canal, Aí ele voltou a descer, Como eu sempre falo, Ele pode vir testar aqui, Essa região de rompimento do canal, Que aqui era uma resistência, Vira suporte, Tá? Aí após ele romper, Voltar a descer, E testar essa região, Do rompimento do canal, Ele volta a subir, Então, Fazendo, Esse pivô aqui, Ó, De alta também, Tá? Pivô de alta, Formando e rompendo aqui, Então, Esse triângulo de alta, Que é essa linha horizontal, Aqui, De resistência, E essa LTA aqui, De suporte, Fazendo fundos mais altos, Né? Aí ele rompe, Então, O triângulo, Com esse pivô de alta aqui, E aqui também, Já forma, Já vai formando, Então, A nossa flâmula, Aqui, De alta, E também, Se tirarmos esse mastro aqui, Né? Ele forma, Então, Essa cunha de alta, Que após o rompimento dela, Aqui na resistência, Ele vem buscar as máximas, Aqui, E também, E aqui foi, A projeção, Dessa flâmula, Junto com essa cunha aqui, Formando junto, Após o rompimento, Tá? Então, Por isso, Eu continuo ali comprado, E aqui, No gráfico de 5 minutos, Como eu falei, Ele rompeu aqui, Essa LTB, Tá? Após, Ele testar, Essa LTA, Que vem de lá de trás, Né? Aí ele rompeu a LTB, Voltou a testar aqui, Perto do rompimento dela, Eu tracei essa Fibonacci aqui, Desse fundo de hoje, Até a máxima, Né? Então, Ele retraiu aqui, Até a 50%, 38% De Fibonacci, Né? Fez, Esse candle de força, Aqui, Ó, Tá vendo? Fez esse candle de força aqui, Depois fez outros candles medianos, Olha lá, Fez esses outros candles medianos, Né? Quando ele fez esse candle de força aqui, Também, Eu entrei comprado, Tá? Testando aqui, 50% e 38% de Fibonacci, Beleza? E ele pode, Possivelmente, Né? Agora, Tá testando essa LTB aqui, Que a gente já marcada, Né? Possivelmente, Se ele romper aqui, Pode vir testar, Essa resistência aqui, De ontem, Novamente, Que ele veio aqui, E testar a segunda vez, Ela aqui, Tá? Então, Galera, Hoje foi um pouquinho sofrido, Aí, Depois de uma alta de ontem, Né? De uma alta top, Ontem, Que a gente fez aqui, Um resultado bem legal, Fazendo os scalpzinhos, Né? Ele fez uma alta bem grande, Ontem, Hoje ele tá um pouco lateralizado, Aí, Não teve tanto fluxo, Aí, Durante o período da manhã, Beleza? Então, Esse foi os estudos de hoje, Levou um stopzinho, Lá no início, Poderia ter encerrado, É, Um pouco antes, Né? Pra poder, Ter saído no gain, Mas, Acabamos levando um stopzinho, Né? Revertir ali, Mas, Recuperamos aí, Após a nossa leitura, E, E o mercado confirmar, A nossa leitura, Beleza? Esse top faz parte, É isso daí, Esse aqui é só um vídeo, Esses aqui são vídeos, Pra estudo, Tá? Pessoal, Pra quem tá confessando, Esses vídeos que eu coloco aqui, Eu espero que você tenha gostado, Você que tá iniciando, Tá chegando agora no canal, Espero que esses estudos, Estejam ajudando vocês aí, Beleza? Então, Aquele abraço, Tá? Se gostou, Deixem seu joinha, Pra ajudar a gente, É muito importante o seu joinha aí, Tá? Deixe o seu like, Compartilhe nas mídias, Nas mídias aí, Nas suas redes sociais, Tá? E se você que chegou aí agora, E tá conhecendo o canal agora, E não é inscrito, Se inscreve, Desde já, E ativa o sininho de notificação, Pra você receber as nossas postagens diárias, De nossos estudos de trade, Mini índice e mini dólar, Aqui no canal, Beleza? Aquele abraço, Galera, Fica com Deus, Até mais, Hein?